E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Tô fazendo, cê não tá vendo, por isso que agora meu parceiro de talento tá devendo Cê não entendeu que cê fiz copaco Faça substituição, porque eu sou técnico e confio no meu taco Demorou, só que agora cê já vai perder Com certeza sabe que cê não tem pra desenvolver Bota o seu terno e vê se cê entra na prorroga Fica de técnico, jogador, técnico não joga Mas opina, por isso é o professor Se cê não entender, sua ainda é estrelinha e sente dor Só que meu time é foda, então deixa eu explicar As limas que tão no banco são melhor que a titular Demorou, pode falar isso, é o que cê acha Só que seu pensamento é trancado dentro da caixa Ele é o professor, só que ele não é ligeiro Pega o seu cadeirinho e dá faixa pro artilheiro Então vai, artilheiro A melhor meu timeiro de loja, eu tô com uma luneta Tô te cortando tipo baioneta Tô me vingando que eu vendi venqueta Hoje pra matar o gol tem o tranks Tive que montar o Goku e o Vegeta Bate, 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 na verdade Quando eu começo eu nunca desperdiço Pode ter certeza que esse é meu peço E se o papo é verso eu não soubeço Você bateu no peito e falou pra ele que a responsa era sua Você vai sentir o efeito do que é Ter peito pra bater o peito na rua Sua rima não é completa, sua postura é indireta É o Goku e o Vegeta É o pau no cu e o verme que mejeta Olha, o olho toda tá assim Você não é sujeito, homem, Johnny No máximo, seu menino Versos bons Lápidas eu estou jogando bem na sua cara É o que eu cheio no tom Você sabe que minha rima é bem mais rara Sabe por quê que eu saí na jaula? Você sabe, mano, que eu saí na jaula Quer aprender a fazer o flow? Senta Que hoje eu sou na jaula Você não conseguiu nem engaixar seu flow Para de casa, meu mano Você quer ensinar com o Johnny Johnny tá fazendo o flow 10 solo Para de casa, você falou que você saiu do armário Que você é tabuloso Você saiu do armário, sim Mas primeiro você tem que sair do meu povo Mas agora me diz que você acha que Jona, você traga o fone, então é Manu na Gengitama Você conta a mesma rima aqui toda semana Ele é o Vegeta, você é o Goku Nossa, sua ideia foi sempre Realmente se pela saco Na veinte ó volta O pô total rabo do macaco Porque pela boca Você só fala merda Rooai! Roooi! Mãe! Mãe! Roooi! Mãe! Grrr! Né, m. Porigo ver improved my own. Cê sabe um problema? Quer morrer ou mallzá. Todo mundo ama! Não faz jerk drama. Se contar em meu rabo, no neurosurgeon. Ai meu irmão! Cê não entendeu! Porquê eu acho que voce creus nobre! Só pra quem já assiste Dracobal o quad rápido, madgeraие bu because I'm yet, lobe! tio! O treated couto 120% pra quem sabe o que tá ido em sua opinião? Você não levanta a mão pra fazer de quindama Você levanta a mão só pra voltar em mim E não parava Volga pra sua casa e maçora no pão E o outro rabo do macaco Sempre dando o que ligou Para de caça, meu mano Sabe se eu boto um saco Eu sou o Goku virando um macaco Eu sou um macaco, eu já ganho esse macaco Para de caça, meu mano Sabe que agora você perde Já te ganhei, já te ganhei Cadê o próximo? Você matou a nós na última semana Por isso agora eu te explico como é Só que você não mata nem matado Por isso que é a morte de morto vivo Você tá pujado até o pé Nesse mic pra matar o mala Tudo bem, né meu mano Nessa improvisação Já lido o bloco, sabota do clube E hoje eu te mato, separa do canjão Parou até no canal, não Não paro no capão, retorno Fuma no um dos criados no rolê Senta animado, minha correria é testemunho Com seu amor Você falou de mala Você tá de gracinha Maluqueu Hoje você vai dentro da mochilinha Um, 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 um Bota sua cara Que ela refém é nós sabe Mas nós arrepaixa Vamos botar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negozinho não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de povo Desse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Chega no 100% Eu sou pra mais Você quer 100% Então você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitado doce, mas não mais que você Tá ligado? A Rússia não vai tentar Tá ligado? Agora você sabe meu mano Eu vou te exterminar Você sabe meu mano Que eu acabo contigo Então vem bota o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que foi Meu tido que é Eu te lala Mas tem mais que eu tiro meu mano Nós não vai parar as ideias Que é da tapa na cara Da estuda Tá pela sua cara Eu vou avôar O pior na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro de novo Você tenta no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi Que todos os versos Você só foi o José Você pega a mochila Você entenda Você se discutiu Aí mano Eu vou acertar No mano que eu Eu vou tranquilar Agora acelerando Sabe quem acertou Eu sou o creme Então deita no chão Pra ver se você acertou Continuando seu neve Não adianta Quem fica pra limpar Não basta Quem faz é nóis É o hip hop Quem não cabe Com a capida Paijeiro Não me parrum Mas nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o pink bagunceiro Cê manda de camarada A lembrança Já tá no hip hop De miliano Desde o MC Que paga de agressão De mulher E os amigos Passa a pano Eu estou dando Que eu vou te batendo Eu sou como Os padrões de vereda Você apoia a lembrança Então sou venice Te limpei com flor e preta Quem é gris de mina Toma chate Quatro quina Enfim Não chega e manda verso Mas a massa Mano é chate Quatro rima Mano é preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a romba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Deixa que eu vá Fica de boa Eu não sei se eles já não curtem Vim fazer a vida Vim te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pego uma visão meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Vim fazer as coisas Ele não entende Dizendo que reclama comigo Liga não fala que eu te escuto Que se fala já tem Vim fazer a hora Nem fala em si É seu empenho Chuta com o Nel E vai lá e se pergunta Como perder pro magão De dois a sério Vim fazer a vida 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 Eu já estaria aposentado É Mas você tá aposentado Você tá voltando agora E tomando couro pro Prado Acrapado Cê não passa derrotado Pra mim cê vai voltar como frustrado Você tá falando que o Prado Tá nem no ranking Tá tranquilo pai Porque eu não me perco na base Fica você aí com o dinheiro do ranking Eu ganho em que time onde sim Não posso aumentar a primeira fase Só que você vai tomar um chute Nós tava no avião Tava o Johnny Tava o Salvador Tava o Vigão E já viajou de avião Sabe que tem um momento tensão Que é quando o piloto vai passando as instruções Se ocorrer um acidente Você abaixa e fica agachado Você tem que estar preparado Quando vir o impacto Aí ele falou Coloca a máscara de oxigênio O Johnny falou Como tu colocas a máscara Assim eu tenho a cara pra dentro Pera um pouquinho Não foi o suficiente Aconteceu um bagulho mais engraçado E mais diferente Ficou tentando botar a máscara Que nem um deficiente Me perguntou Tem um modo de salva-vida pra mim Que é o meu dente? Mas você não contou a viagem toda Uma parte ficou em autência Você não falou Quando você foi levantar Pai no banheiro Começou a dar E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora Lá da área de embarque Geralmente embarca Quem tem fome Quem tem dinheiro Passageiros com trezentos dentes Embarcam o primeiro Mentira Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem quilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de trezentos quilos Não é mentira Não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Ficou mais feio Morre primeiro Isso é mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batesse Seu peito serviu de exército O airbag sou eu O avião se impactou Agora vocês entenderam Como a cara entrou Mas venha morrer primeiro Isso é eterno Falou que cê morrer primeiro Porque cê são primeiros A escutar o capeta do inferno Ah, você falou Primeiro eu morri mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno Vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você Como é que é a treta Seu peitinho Que vai guardar o capeta De novo você reparando O efeito de homem Eu já falei, Johnny Na Fivé já pus silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção E quando você chegou no inferno